What's up guys? Welcome to my channel! A bolsinha que você assina, ela vem 5 produtinhos de beleza para você todo mês por apenas 10 dólares. 10 dólares e mais algumas taxas. Para você que tem dúvidas de como fazer a inscrição para a Ipsi Bagging, eu vou tentar deixar linkado aqui no vídeo o link para você acessar a Ipsi Bagging, mas é muito simples, você joga no Google Ipsi Bagging e vai aparecer lá a home page deles, você clica e vai fazer o seu cadastro. Você vai colocar o seu nome, atos pessoais e vai colocar as suas preferências de beleza, tipo cor de pele, cor de cabelo, o que você gosta de fazer, o que você se arriscaria fazer com maquiagem. E aí, em base nas informações que você fornece, eles montam a sua Ipsi Bag todos os meses. E se você quiser atualizar alguma informação, se você quiser mudar alguma informação, você consegue depois entrar no seu perfil. Então, todo mês eu entro no meu perfil para verificar se já foi cobrado os 10 dólares, porque antemão eles já falam para você o que você vai receber e quando vai receber. Ai, ai, nossa senhora, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ela é bonitinha assim, sabe, não tem nada demais. Recebi um creme para mão, esse creme ele é bem gostosinho e ele hidrata bastante. Eu amei ele. Estava precisando porque tava na Califórnia. Uma coisa que é bem interessante também, galera, é que tava na Califórnia e eu comecei a receber minha Ipsi Bag lá. Quando eu mudei aqui de volta pro Texas, eu mudei então as minhas informações de endereço. Então eles me mandaram pra cá a Ipsi Bag do mês de julho. Então é bem legal, você consegue mudar informações. Esse lápis aqui pra lábios, gente, eu testei ele, não gostei muito, sabe? Até porque quando você passa ele, a ponta acaba rápido, então já tá pequeno, ó. Esse daqui, ele é um pincel chanfrado, muito bom. Ele é da marca Small Angle, será que é isso? E esse pincel chanfradinho, pra que que ele serve? Você consegue fazer delineada, né, nessa parte aqui superior dos cílios. Delinear a parte de baixo aqui, sabe? Já esse iluminador aqui da Trastic, ele é um iluminadorzinho. Também gostei muito dele, não tinha iluminador, tava querendo muito e ele tava me controlando pra não comprar maquiagem, porque eu sabia que ia receber a Ipsi Bag e eu não sabia o que eu ia receber. Então às vezes eu comprava alguma coisa, eu compraria alguma coisa aqui e eu ia receber, entende? Então não fazia muito sentido. E aí eu passo ele sempre aqui nessa região aqui, assim, no docinho da bochecha, passo aqui no meio do nariz, aqui, né, no pomo de Adão, sei lá como que eles chamam esse negócio aqui, que fica em cima da boca, e é isso. Esse daqui, gente, é do The Balm, né, ele chama Meet Matte Trimony, Trimony. Ele é uma paletinha única de sombra, a cor dele é meio rosado e eu gostei bastante, se eu pudesse usava todos os dias, mas usar maquiagem todos os dias, né, não há paciência que aguente. Gostei muito, muito bom, tá aprovado. Agora a de julho. Eu comecei a usar esse leave-in, acho que foi uma semana, praticamente, atrás que eu comecei a usar ele. Até agora eu tô gostando bastante, pra você que não sabe o leave-in, ele ajuda, então, a proteger seu cabelo, e ele repara danos, pode hidratar, então, eu adoro leave-in, porque assim que eu saio do banho, meu cabelo tá todo... e aí eu passo o leave-in pra ajudar a pentear e também é protetor térmico, né, então, além de todos esses benefícios de hidratar, ajudar a desembaraçar, reparar, ele também é um protetor térmico pro seu cabelo. Esse daqui, Intransit Camera Close-up, ele fala aqui que é uma máscara hidratante e primer, então, são três em um, que eu gosto muito de produtos assim, gente, de três em um, que você não gasta tanto dinheiro com vários produtos, que um só pode fazer. Eu usei hoje... na hora que eu passei, eu não senti que ele secou, ficou um vício. Então, eu tenho que usar mais vezes. Eu não sei se eu usei muito ou se eu usei errado, mas eu vou continuar usando pra testar mais. E é da marca This Works Modern Natural Beauty. Esse é um lápis Smoke Eye Pen da Radial. Ele é da cor preta. A cor dele é muito preta, é muito forte, e é muito difícil de... e é muito fácil de esfumar... esfumaçar? Não. Muito fácil de esfumar. Eu adorei, 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 adorei. Esse aqui é um iluminador da NYX em líquido. Ele é líquido. Eu ainda não usei, mas o aparelho parece ter uma cor muito bonita. Quando eu usar, eu posso fazer um review pra vocês do que eu achei. Já me sujei de iluminador, vamos iluminar minha mão. Esses produtinhos que eu tô mostrando, gente, se algum deles ou se tiver interesse que eu faça alguma resenha, vou deixar aqui nos comentários, tá? E esse daqui é um batom líquido. E ele é mate e é da cor perfeita. Ele é um marrom. Gente, olha, assim, eu adoro batom mate. Adoro batom, assim, de cor marrom, neutra, bege, cores diferentes, tipo, essa que eu tô usando, que eu acho diferente. Tipo, não é um azul, não, é um verde, né? Mas pra mim é diferente. É bem... É bem novo. Eu adoro batons, assim, sabe? Então, eu adoro. Inclusive, ontem, fui numa loja, me apaixonei por um batom lá, mas eu dei 17 dólares. Essas duas foram as minhas duas Yves C-Bags, o mês de junho e julho. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha aqui pra mim, que vai ajudar bastante na divulgação do canal. Se você não é inscrito, se inscreva pra receber mais notificações de vídeos. Se você não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a vida de uma mormon, e aqui nós vamos tratar de assuntos cotidianos. Eu sou o au pair aqui nos Estados Unidos, então a gente vai falar um pouquinho do meu dia a dia, de como que é o programa de au pair, ou alguma outra dúvida que vocês tenham. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, quiserem saber de algum tema específico, tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários também, pra eu gravar um vídeo pra vocês na próxima semana, ou na outra semana. Um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!